Música Canal abelha de Bema Caatinga Retrospectiva da semana Número 115 Sou Gilvan, sou biólogo Sou mestre em ciência animal Sou criador de abelha Praticamente esse tipo de abelha Que é a mandaçaia da Caatinga, a melita manda caia Primeiro vídeo da semana Foi extinto, selvagem e seletivo A abelha já é Uma abelha forte A abelha nova, feita agora Final de junho E o que aconteceu ali Foi que chegaram um grupo De princesas Zangões, vai sair até num vídeo Eu contei 22 princesas Mas tinha mais, zangões eu não fui contar não Que 8, 10 vezes Essa quantidade Cheiro forte Atrofia as abelhas Isso é o que eu estou identificando Eu já tirei Eu tirei Um munduri Nenhuma emburana de cheiro A emburana de cheiro é agradável para a gente? Sim Eu tenho uma caixa aqui para eu poder arranjar Teve problema, eu tive que dar um banho interno Usei cidreira, capim santo Produto das abelhas Deu um banho interno, deixei secado Deixei dias fechado para poder Tirar um pouco o cheiro O cheiro é agradável para a gente Cedro é a mesma coisa Tem até uma caixa aqui que é de cedro Isso aqui é de cedro Caixa é de cedro Vocês estão vendo aí A caixa que o Chagas me deu lá de fase alegre No dia 8 do mês passado Dificuldade nova Inclusive Desejando ao Chagas e a todos os pais Feliz dia dos pais Foi difícil Está de ser difícil arranchar Vai arranchar vai Eu estou até pensando Pegar uma colher de cera quente E ficar nas laterais da caixa Colocando a cera para ver se Caixa lixeira É porque mandou gente Primeiro aquilo ali Olha, eu não sou exigente Mas sou higiênico Se entrar numa criação de abelha Daquela ali Que mandaram Eu vou vomitar Porque é lixo É vergonhoso aquilo ali Lembra O ser humano É até que fazer aqui Uma observação Suíno Pouco Como queira chamar Não é um animal sujo Sujo é o homem Ele não gosta de sujeira Se você tiver um espaço Se você colocar lá No lugar que tem sujeira Ele sai Ele vai para o lugar limpo Ele gosta de lugar limpo O homem é quem trata errado Ele também não ficou para comer Restos de comida não É para comer ração Ser alimentado corretamente Se você está dentro Então aquilo ali É vergonhoso Que a abelha Todas as abelhas São animais extremamente limpos Higiênicos São muito Pronto É uma coisa que ninguém vai poder Falar que a abelha Desse tipo Tem um inseto Populamento chamado Rolabosta E aquele animal sim Se alimenta de fezes É o coprófico Ele se alimenta de fezes De animais E não animal Jornal do ABC Foi o número 24 Aguarda a edição 25 E eu falei E outra coisa Que eu estou vendo Que é absurdo Uma caixa para essa abelha De um metro e meio O tamanho mínimo Dessa abelha É 3 litros 3 litros Já fica apertadinha Para ela Já fica difícil E 6 litros É o máximo Isso aqui tem In ml Mililitros 5.880 Está dentro do extremo Não inventa Não inventa Eu tenho aqui A pessoa vem aqui E vê Vê as minhas abelhas Pergunta e resposta Eu fiz um vídeo longo Para comentar Para fazer Mostrar Como é que faz Uma vedação de caixa Pronto Teve um criador aqui Nesse final de semana Eu mostrei Mostramos aqui Vimos Não vimos mais Porque estava apressado Eu podia ver Mais de uma centena De abelhas De caixas Uma abelha Abelha é essa aqui Bicho Colônias E vocês não vão ver Barra em lugar nenhum Abelha recém formada Onde eles estavam Formando As abelhas E já estava acontecendo O acúmulo de barro Eu sanei imediatamente Só levantei o acertado Porque o pau de serra Com a cola branca Resolvido Então nesse Naquele momento Eu falei sobre isso Outro vídeo Muita gente não gosta Um vídeo logo Mexer demais com os seres ricos Nós estamos mexendo Naquele vídeo ali Eu mostrei O quantidade de erro O quantidade de introduções De bichos invasores Que estão tendo No mundo afora Nós temos vários exemplos Inclusive bicho aqui Do Brasil Deslocado Quando nunca Deveria ter sido Deslocado O caso do Tejo Que foi Locado Há tanto tempo No arquipélio Fernando Noronha Causando prejuízo Para a fauna Não é o tanto É que tem a fauna Que é inicialmente De peixe Mas para a fauna Mesmo A fauna Principalmente De aves Que vivificam No chão No sol Falei de outro bicho Que é nosso Que é o Tucunarete Colocado na bacia Do São Francisco Um absurdo E o De lá Comparando Fazendo um paralelo Que é o Traficante de animais Traficante de animais Animais abelhas E para fechar a semana Animosidade A lei Da apicultura E meliponicultura Muita gente Já dizendo Claro Estão todos errados Aí está o começo Da lei Teoricamente Não é Não precisa A lei Primeiro que essa lei Não tem nenhum Artigo lá Nenhum inciso Nenhum parágrafo Que diga Que vai punir Esse grupo De delinquentes Não fala isso De maneira alguma Ela fala Ela traça Condições Para que As atividades Sejam Aprimoradas Que as pessoas Possam receber Pela essa prática Tanto da apicultura Quanto da meliponicultura E tenha garantia Que tenha subsídio Como já acontece No caso Plano safra Para pequenos E médios produtores Dito isso A gente fecha por aqui Fica aqui Com nossas abelhinhas A gente fecha por aqui Pela essa prática A gente fecha por aqui Obrigado.